É um palpite, eu acho que é toda vez É, acho que o líder não marchou O líder viu Mas o líder viu, o que eles fizeram, viu? Marcar ele não marchou, mas ele viu Falou nada, eu tô pedindo Ele viu, o papai do céu viu, o shopping Ele conta, ele conta, ele conta O shopping, o shopping Movimentação, fui atingido Ai não Chopper, é o Chopper Toma essa vaguinha Será que eu derrubo o carro do Chopper? Não Nossa, são dois, eu não vi esse Hehe, eram dois Chopper Estão mirando no outro Não Tá legal, se prepara pra avançar Sola de prego aqui, viu? Aonde que tá a arma de prego? Vai, cara É Colei, colei Nossa, eu pego o bisque Ele me dá Dentro? É Pelhado também Pelhado, pelhado Desci, vai Nossa, tá aqui, tá aqui Contato Fui atingido, fui atingido Fui atingido Ai, nossa Nossa Vai Vou Fica Ei, Como a 개 Dá Pra subir ali não, cara O стве Não, pra cair Tem que subir Naruto 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 vai! nossa, sei lá quem foi me salvou eu tem um cara que ensinou comigo nossa contato nossa, esse cara correu hein preparando explosivo o 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